É que os moleque é maloqueiro, bolso cheio de dinheiro Camarote open bar pra poder gastar E essa vida de solteiro só piranha o dia inteiro Vou chamar o Alemar pra poder colar Achar mais mina proceder se não for pra dar PT É melhor ficar em casa pra minha onda não roubar Achar mais mina proceder se não for pra dar PT É melhor ficar em casa pra minha onda não roubar Dá minha onda não roubar Dá minha onda não roubar Dá minha onda não roubar Que eu vou Que eu vou Que eu vou Vou brotar Copacabana Tira onda com o meu amor Que eu vou Que eu vou Que eu vou Porque aqui nós tira onda e é o terror desfalador Que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou Vou brotar Copacabana Tira onda com o meu amor Que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou É que os moleque a maloqueiro bolso cheio de dinheiro camarote open bar pra poder gastar E essa vida de solteiro só piranha o dia inteiro vou chamar o Alemar pra poder colar Achar mais mina proceder se não for pra dar PT É melhor ficar em casa pra minha onda não roubar Achar mais mina proceder se não for pra dar PT É melhor ficar em casa pra minha onda não roubar Dá 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 minha onda não roubar Que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou Vou brotar Copacabana Tira onda com o meu amor Que eu vou Que eu vou Que eu vou Porque aqui nós tira onda e é o terror desfalador Que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou Vou brotar Copacabana Tira onda com o meu amor Que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou Porque aqui nós tira onda e é o terror desfalador Que eu vou Obrigado.